Bom, está aqui, esse é o dispositivo, para vocês terem uma ideia, a tamanha quantia de aplicações que tem no seu aparelho, e você nem faz ideia. Está vendo aqui, essa é a Home, então vem os aplicativos padrão, essa aqui é a Play Store, aqui vem os aplicativos padrão da Google, que nesse caso aqui foram até poucos. Aí você toca para cá, tem o da Netflix, mais um Blower, esse aqui não foi instalado, porque eu não me conectei à internet. O OneDrive, esses aplicativos aqui da Samsung para melhoria de jogos, enfim. E aí quando você volta, abre a gaveta de aplicativos para ver todos os aplicativos que estão instalados aí no seu aparelho, você vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui 15, 20, da Google 25 aplicativos. Então, ou seja, tem aí por volta de 30 aplicativos, que você enxerga aqui, não é grande coisa, né, 30 aplicativos, ah, isso aí, besteira. É, meu amigo, mas você esqueceu de olhar para os bastidores. Será que você faz ideia da tamanha quantia de aplicações que são instaladas, que estão instaladas nos bastidores, e que estão ali também trabalhando em pleno funcionamento, muitas delas ali em segundo plano, sem você perceber. Então, para você descobrir isso, quantos aplicativos de fato estão instalados no seu aparelho, basta você vir aqui, ó, DC, vir em configurações, você vem aqui, ó, e se você não encontrar otimização de bateria, ou otimizar bateria, você vem aqui e pesquisa por otimizar bateria, ó, otimizar uso de bateria. Aí, clica na sua opção, acredito que seja essa, aí ele vai mostrar aqui, ó, otimizar uso de bateria, e aqui está, olha, aqui já aparece 58 aplicativos. Então, não são só aqueles 30 aplicativos que tem lá, olha o quanto de aplicações que tem aqui, ó. Ó, tem a aplicação do Facebook, Facebook Service, eu tenho o Facebook instalado aqui, tenho, né, é, tem o maldito Facebook, veio o maldito do Facebook instalado aqui, mas tem outro aplicativo associado ao Facebook. Se eu pesquisar aqui, ó, Facebook, é, aparece só esse. Ah, mas tem um monte de aplicativos aqui, ó, que você não vê lá na tela inicial, né, e são 58 aplicativos. Vários deles aqui, ó, você não pode desmarcar, você não pode otimizar a bateria. O que significa otimizar a bateria? Basicamente, é impedir que eles rodem em segundo plano. Significa que o fabricante está dizendo, olha só, eu instalei esses aplicativos aqui, sem o seu consentimento, e eles vão rodar em segundo plano, e você não poderá impedi-los de rodar em segundo plano. É isso que o fabricante está dizendo a você. Só que aí que está lá, se você vier aqui, ó, e marcar todos, porque aqui não estão todos os aplicativos. Agora sim, quando você clicar em todos, vão aparecer todos os aplicativos de fato aqui. 358 aplicativos. Pouco? Pouquinho, né? Ah, só 358? E aí sim, você tem a dimensão de quantas aplicações vêm pré-instaladas no seu aparelho. Vindo aqui. É uma coisa que você encontra, não precisa instalar aplicativo adicional, basta você ir até as configurações, otimizar aplicativos, e você encontra a lista de todas as aplicações que estão aqui. E aí E aí Obrigado.